E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer aqui para vocês mais um vídeo de nossa série de fatos e curiosidades. Desta vez não é de Five Nights at Freddy's, mas sim de Five Nights at Candy's. Sim, mais um vídeo de fatos e curiosidades de Five Nights at Candy's. Dessa vez, no vídeo de hoje, eu resolvi trazer aqui 8 curiosidades sobre o Old Candy de Five Nights at Freddy's 1, no qual acabou sendo pedido por alguns inscritos, então eu resolvi trazer aqui para o canal. Não esqueçam, galera, de deixar o seu like para estarem batendo a nossa meta de 310 likes. Hoje eu vou dar mais uma aumentada na meta de likes aí, mas eu sei que vocês vão conseguir bater essa meta, porque vocês sempre vêm batendo as metas. Se for a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu te dou as boas-vindas e eu espero que você goste muito aqui do meu canal. Também não esqueça de compartilhar este vídeo, galera, com as pessoas que você sabe, que gosta de Five Nights at Freddy's, para estar conhecendo o meu trabalho e estar ajudando no meu crescimento. E também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não estar perdendo os próximos vídeos. E então, sem mais delongas, vamos então para 8 curiosidades sobre o Old Candy. Número 1. O Old Candy é um dos personagens de Five Nights at Freddy's 1 que não apareceu no trailer do jogo. Alguns outros personagens que também não apareceram no trailer do jogo foram o Penguin e o Ratchet. Número 2. Os olhos do Old Candy não brilham quando ele está na porta. Uma característica muito semelhante ao Ratchet de Five Nights at Freddy's também e também ao Blank do mesmo jogo. Uma característica semelhante também ao Freddy Fazbear de Five Nights at Freddy's 1. Número 3. O Old Candy apareceu em um dos teasers de Five Nights at Freddy's antes do jogo ser lançado. Nesse teaser nós podemos ver a frase escrita I see you e a imagem dele ao lado. Porém, caso clarearmos esse teaser nós podemos ver uma outra frase escrita câmera 12. No qual é uma câmera que estranhamente ele não aparece. Ou seja, talvez a câmera 12 era um lugar beta. Talvez que ele iria, mas agora na versão final do jogo ele não foi. Número 4. Além de seus olhos não serem brilhantes quando ele está na porta, uma outra característica semelhante que ele tem com o Blank The Five Nights at Freddy's 1 também é que os dois possuem o mesmo som do Jumpscare, tanto o Old Candy quanto o Blank. Número 5. Na versão original The Five Nights at Freddy's, o Old Candy se tornaria ativo na noite 3. Porém, na versão remasterizada isso foi alterado para ele se mexer a partir da noite 4. Número 6. É possível vermos a versão original do Old Candy em uma das cutscenes The Five Nights at Freddy's 1. Nessas cutscenes ele está em uma condição totalmente de novo, como se ele fosse um animatronic novo mesmo. E ele também está ao lado de Blank, que também está com a mesma aparência de novo. E também nós podemos ver uma outra imagem dele no blog que foi postado do Emil Mako, que foi postada uma imagem dele, e aqui nós podemos ver o rosto dele bem mais de perto. Número 7. Apesar de ser um animatronic que foi descartado em Five Nights at Freddy's 1, ele aparenta estar menos destruído do que os Weavered Animatronics The Five Nights at Freddy's 2 e os Weavered Animatronics também The Five Nights at Freddy's 2. Apesar disso, ele possui alguns buracos e partes faltando do seu corpo, alguns esqueletos à mostra, e também seus olhos estão faltando, o que torna ele uma versão Old do Candy de FNAK 1. E número 8. O Old Candy é um dos únicos animatronics The Five Nights at Freddy's 1, que não apareceu em Five Nights at Freddy's 1. O outro é o Reverse Puppet. E bom pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar seu like para batermos a nossa meta de likes, e também para me incentivar a continuar com os vídeos aqui do meu canal. Se inscrevam e ativem o sino de notificações para não estarem perdendo os próximos vídeos. E vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho